No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, quinze de junho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do paleontólogo. E o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Justiça suspende aumento da passagem de ônibus para três reais e noventa e cinco centavos no Rio. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, admite possibilidade de fim do programa Centro Presente. Distrito Federal encerra o racionamento de água nesta sexta-feira. Correios estimam perda de cento e cinquenta milhões de reais com a greve dos caminhoneiros. Parlamento Europeu terá menos deputados após o Brexit. E o presidente do Banco Central da Argentina renuncia em meio ao acordo com o FMI. Grande Jornal Rio Notícias. O Hospital Federal Cardoso Fontes vai realizar um atendimento especial no Emonocro da Unidade, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, neste sábado. A ação visa estimular a doação de sangue, porque o período de férias escolares e a greve dos caminhoneiros afetaram drasticamente os estoques de banco de sangue. Atualmente, apenas 30% do banco de sangue está preenchido e os tipos sanguíneos A, B e AB estão zerados. A coordenadora responsável pelo banco de sangue do hospital, Mônica Ferreira, enfatiza a importância da doação, em especial por parte dos moradores da região. O Emonúcleo atende a cirurgias de alta complexidade na unidade, em especial de emergência e oncológicas. Após uma longa reunião na noite desta quinta-feira, a Prefeitura do Rio conseguiu adiar por uma semana o prazo para a concessionária Porto Maravilha deixar a administração da região. Em nota, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto informa que as negociações com a Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, estão em andamento. E a concessionária deixaria de administrar a área a partir desta sexta-feira, restando à Prefeitura assumir o papel. Na quarta-feira, o prefeito Marcelo Grivella afirmou que a parceria pública-privada do Porto Maravilha vai ficar em uma situação difícil. A juíza da 14ª Vara de Fazenda Pública, Neuza Regina Lassen de Alvarenga Leite, suspendeu o decreto do dia 1º de junho da Prefeitura do Rio, que aumenta para o próximo domingo a passagem de ônibus na cidade do Rio para R$ 3,95. Com a decisão, o valor da tarifa permanece em R$ 3,60. A sentença tem como base um pedido do Ministério Público do Rio, que alega que foi aplicada uma fórmula que tem como parâmetro o ano de 2015 e utilizou exclusivamente as informações prestadas pelas empresas concessionárias. A Prefeitura do Rio disse que ainda não foi intimada da decisão e o Rio Ânibus, que representa as empresas, ainda não se manifestou. E o prefeito do Rio, Marcelo Grivella, admitiu nesta quinta-feira que o programa Centro Presente, que reforça a segurança da região com mais de 500 policiais, pode acabar. Isso porque o município não quer mais arcar com os custos do projeto, que chega a R$ 4 milhões por mês, divididos com o Sesc Rio. A proposta de Grivella é levar para o centro o projeto Rio Mais Seguro, esquema de vigilância implantado pela Prefeitura. E com a participação dos guardas municipais, foi lançada em dezembro do ano passado em Copacabana e custa R$ 850 mil por mês. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Ô Bruna, quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje? O Cultura e Lazer de hoje vai ser uma edição especial da Copa do Mundo para todos curtir as novidades que vão rolar durante o Mundial. Eu começo falando sobre o Arena Parque Maracanã. O evento realizado no estádio Célio de Barros vai oferecer à população exposições, escolinhas de atletismo e diversos workshops gratuitamente em dias de jogos da Seleção Brasileira. O evento, que começou nesta quinta-feira, tem duração de seis meses e vai ser um grande espaço de lazer a céu aberto para todos. O local funciona de quarta a domingo, a partir das 5 horas da tarde e todas as atrações podem ser conferidas pelo site www.arenaparquimaracanã.com.br. Já a Arena Carioca Jovelina Pérola Negra vai exibir jogos do Brasil com atrações especiais e entrada franca. A festa começou nesta quinta-feira com a exibição dos jogos da primeira fase, nos dias 17, 22 e 27 de junho. Para o dia 17, já estão confirmadas a roda de samba com o grupo Coração Batuqueiro, uma partida de futebol feminino na Praça Enio, um desfile temático, além da exibição do jogo entre Brasil e Suíça. Para outras informações, o público pode entrar em contato no telefone DDD 21-2886-3889. E o Alzirão na Tijuca, ponto de encontro tradicional durante a realização de Copas do Mundo, também vai receber eventos durante o Mundial de 2018. Havia um impasse por conta da falta de patrocinadores, mas a confirmação do evento veio após uma reunião com autoridades. A Rua Alzira Brandão terá uma decoração especial e telões para acolher o público em dias de jogos. O evento será gratuito e a região vai receber um esquema de trânsito especial. O Torcida Brasil na Marina da Glória vai receber shows de cantores como Zeca Pagodinho, Capital Inicial, Ludmilla, além da transmissão dos jogos do maior evento de futebol do mundo. Os ingressos, a partir de R$ 40,00 a meia e R$ 80,00 a inteira, começaram a ser vendidos no dia 25 de maio pelo site. No dia 17 de junho, primeiro jogo do Brasil, vai receber DJs, roda de samba e um show de Zeca Pagodinho, animando com hits como Deixa a Vida Me Levar e Faixa Amarela. E essas foram as novidades de Cultura e Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar 78%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado agora na Ilha do Governador, 22 graus. Grande Jornal Rio Notícias, Nacionais. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação por mais 60 dias do inquérito que tem o presidente Michel Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, como investigados. A prorrogação será decidida pelo relator do caso, ministro Edson Fachin. O caso envolve o suposto favorecimento da empresa Odebrecht, durante o período em que Padilha e Moreira Franco foram ministros da Secretaria da Aviação Civil, entre os anos de 2013 e 2015. Na época, Temer era vice-presidente. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar o pedido da PGR. O segundo turno das eleições suplementares para governador e vice no Tocantins, marcadas para 23 de junho, vão ter forças federais em quatro dos 139 municípios do Estado. As cidades de Goiatins, Pedro Afonso, Tocantina e Formoso do Araguaia vão receber os oficiais. A autorização foi decidida pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral e, segundo o tribunal, os militares atuarão em aldeias indígenas de difícil acesso. No segundo turno, Mauro Carlese, do PHS, vai disputar a cadeira de governador com Vincentinho, do PR. A eleição ocorreu em razão da cassação do ex-governador Marcelo Miranda e sua vice, Cláudia Lelis, por arrecadação ilícita de recursos para a campanha 2014 e a nova votação está marcada para o dia 24 de junho. O Distrito Federal não terá mais racionamento de água a partir desta sexta-feira. Segundo o governador Rodrigo Hollenberg, os 519 milhões de reais investidos no setor de abastecimento vão garantir o fornecimento de água por algumas gerações da capital federal. O racionamento de água nesta região ocorre há um ano e cinco meses. O volume útil do reservatório do descoberto, um dos principais do Distrito Federal, está em 92,9%, de acordo com uma edição feita na última quarta-feira. No mesmo dia de 2017, o volume útil era 51,9%. De acordo com o governador, os bons resultados são consequência também de uma nova consciência de consumo na população distrital, que reduziu seu consumo diário por habitante de 189 litros em 2014 para 129 em 2017. E os Correios tiveram um prejuízo de pelo menos 150 milhões de reais com a greve dos caminhoneiros. As perdas vão desde a contratação de serviços extras até o conserto de veículos danificados. Os cálculos oficiais ainda estão sendo feitos e serão divulgados no balanço final do mês de junho, mas as estimativas foram antecipadas nesta quinta-feira pela empresa. A estatal informou que aproximadamente mil carros e caminhões ficaram parados nas estradas durante o movimento, e esse valor estimado pela empresa representa pouco mais de 10% da receita mensal obtida pela empresa no ano passado, que foi de R$ 1,4 bilhão em média. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Olá, Bruna Moura de volta. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Os clientes do Banco do Brasil, a partir da semana que vem, vão poder fazer consultas por meio das redes sociais, WhatsApp e Twitter. Além disso, não haverá necessidade de entrar no aplicativo da instituição financeira pelo celular. O banco também ampliou as transações financeiras que podem ser realizadas por meio da função Messenger do Facebook, que já estão disponíveis para quem usa a rede social. Todas as operações vão ser realizadas por meio de inteligência artificial. O aplicativo Capify lançou outra novidade. O cálculo da tarifa agora vai se basear na duração do trajeto e não só na distância percorrida, tal como o Uber e o 99. Em nota, a empresa disse que os valores atuais vão respeitar tanto a distância como o tempo. Desde o final do ano passado, o Capify adota como, até então, novidade, a taxação dinâmica. A partir do novo recurso, qualquer corrida equivalente vai ser mais cara que no UberX, que cobra valores menores. Já a Uber começou nesta quinta-feira a permitir que usuários brasileiros do aplicativo usem créditos pré-pagos para pagar corridas. A lógica funciona de forma similar do aparelho móvel pré-pago. O Brasil é o único país em que a Uber vai oferecer essa modalidade de pagamento até o momento. A empresa multinacional americana tenta atrair as pessoas que não têm cartão de crédito. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Adicionais, só 28% dos consumidores do país fazem uso de cartões de crédito. E falando mais uma vez sobre inteligência artificial, um grupo de cientistas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, criou um sistema que vai permitir que as partidas da Copa do Mundo de 2018 na Rússia sejam assistidas por meio da realidade aumentada. A tecnologia funciona graças a um inovador sistema de inteligência artificial que imita o cérebro humano e reconstrói as figuras dos jogadores em terceira dimensão a partir de vídeos retirados do YouTube. E fecha as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! Cadernetas de Poupança com aniversário hoje 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7861 para a compra e R$ 3,7869 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3926 para a compra e R$ 4,3947 para a venda. O valor do salário mínimo R$ 954,00 e inflação de maio medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,38% e a Bovespa opera em alta de 0,23%. O Partido Português Bloco de Esquerda quer acabar com a concessão de vistos gold no país por meio de um projeto de lei. Para os integrantes do partido, a autorização de residência para atividade de investimento, nome oficial desse tipo de visto está associado a diversos casos ilícitos. Em Portugal, estrangeiros que comprem imóveis com valor mínimo de 500 mil euros recebem o visto gold. O instrumento permite que os beneficiários solicitem a cidadania portuguesa após seis anos no país e circule livremente por 26 países europeus. Desde outubro de 2012, quando o país passou a aplicar essa modalidade de concessão de vistos, mais de 5.500 pessoas já obtiveram o benefício. A primeira reunião de cúpula entre os líderes de países integrantes do Mercosul e da Aliança do Pacífico vai ser no México e deve ocorrer no final de julho. Fazem parte da Aliança do Pacífico o Chile, a Colômbia, o México e o Peru. Já o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. De acordo com o subsecretário-geral da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Paulo Estivalet de Mesquita, a expectativa é que o encontro será uma oportunidade relevante para que os blocos avancem no sentido de consolidar acordos, bem como para se identificar novas oportunidades de negócios. Está prevista para março do ano que vem a saída definitiva do Reino Unido da União Europeia. O país, ao deixar de ser membro do bloco, deixa também de ter representantes no Parlamento Europeu. Nas próximas eleições, que se realizam de 23 a 26 de maio de 2019, o número de eurodeputados no Parlamento passará de 751 para 705. O processo de saída do país do bloco ficou conhecido como Brexit. Com a nova composição, nenhum Estado-membro perde lugares. Dos 73 postos vagos pela saída do Reino Unido, 27 serão redistribuídos por 14 Estados-membros, à luz do princípio da proporcionalidade decressiva. Ou seja, Estados com maior população têm mais assentos do que os de menor população. E o presidente do Banco Central da Argentina, o economista Federico Stasnegger, renunciou ao cargo nesta quinta-feira. Logo depois, o governo anunciou a unificação dos Ministérios de Finanças e da Fazenda. A renúncia ocorre em meio a uma crise econômica que levou o país a pedir um empréstimo de 50 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. E o ministro das Finanças, Luiz Caputo, foi nomeado para chefiar o Banco Central argentino. Em publicação nas redes sociais, Stasnegger disse que foi uma honra servir ao governo da Argentina nos últimos dez anos. Ele agradeceu toda a sua equipe e citou a crise que o país atravessa para justificar a sua renúncia. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres. Rombo fiscal deve chegar a 151 bilhões de reais este ano. E o repórter Marques Ana Ujo tem mais informações. O déficit primário das contas do governo para este ano deve chegar a 151 bilhões de reais. A previsão consta em levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda. De acordo com o balanço, conhecido como prisma fiscal, o resultado superou a última estimativa das instituições financeiras, que foi de 138 bilhões de reais. O déficit primário ocorre quando as despesas do governo são maiores do que as receitas atribuídas a impostos e tributos em um ano. Apesar da alta, a expectativa segue abaixo da meta de déficit perseguida pelo governo de 159 bilhões de reais. Na avaliação do especialista em finanças, Amir Cair, as despesas do governo estão relativamente controladas. A elevação do valor, segundo ele, está mesmo ligada à política de arrecadação. Não é que são as despesas crescentes. Onde o governo vem perdendo é na arrecadação. A crise, ela reduz a arrecadação dos governos, não só o governo federal, como também os governos estaduais e municipais. E o governo vem perdendo muito terreno nesse chamado déficit primário por conta de perda de arrecadação. Esse é o fato principal na questão fiscal que nós conseguimos ver todo mês nas contas do governo federal. Ainda segundo o especialista, a situação fiscal do governo poderia ser melhor se os projetos fossem voltados para a recuperação econômica. A questão de recuperar a receita pública está fundamentalmente em políticas que retomem o crescimento econômico. Infelizmente, o governo não optou por esse caminho. Ele optou pelo caminho de tentar segurar as despesas. E é difícil você segurar as despesas num ambiente como esse que o governo está enfrentando já há alguns anos. Para o ano que vem, as instituições financeiras prevêem déficit de R$ 117 bilhões. Em maio, a expectativa era que o rombo chegasse a R$ 105 bilhões em 2019. A pesquisa aponta ainda que a projeção das instituições financeiras para a dívida bruta do governo central é de 75,8% do PIB, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil. Anteriormente, a previsão era de 75% do PIB. Em 2019, a taxa estimada passa do 77% do PIB. Reportagem Marquesan Araújo. Prazo de vacinação é estendido pela última vez. Mais informações com a repórter Aline Dovali. O Ministério da Saúde prorrogou pela última vez o prazo para a campanha de vacinação contra a gripe, que terminará no dia 22 de junho. A ação é reflexo dos baixos índices de adesão do grupo prioritário, principalmente crianças. Este grupo teve adesão de apenas 61% durante todo o período da campanha, que teve início em 23 de abril. Em contrapartida, mulheres que estão no período pós-parto e professores já têm coberturas maiores que 90%. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, atribui o contraste à proporção de engajamento por parte dos responsáveis. Então, por que que acontece isso? Consciência, autonomia pra ir a um posto de saúde e as crianças não têm isso. Então, elas dependem dos responsáveis, dos pais, dos avós, de quem é responsável. E aquilo que mais nos preocupa são as crianças. Por que esse grupo, eles têm essa imunidade mais reduzida e isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação. Cerca de 12 milhões de pessoas do grupo prioritário ainda precisam ser vacinadas. Mesmo assim, de acordo com o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, a maior procura tem sido daqueles que não fazem parte do grupo. A todo momento chegam mães com crianças de 6, 7, 8 anos querendo vacinar. A todo momento chegam pessoas de 55, 56, 57, 59 anos pra vacinar e nós estamos dizendo não, porque tem um grupo de pessoas selecionadas como prioritárias pra receber a vacina. Mas o prazo que já foi estendido na semana passada por conta da paralisação dos caminhoneiros, agora tem data final definitiva, como alerta o ministro da Saúde, Gilberto Locke. Estamos prorrogando mais uma semana, improrrogável a partir da semana que vem, que é na próxima sexta-feira, dia 22. Não está faltando vacina em lugar nenhum. E aquilo que mais nos preocupa e nos preocupou no ano passado são as crianças. A partir do dia 25 de junho, a vacina da gripe vai estar disponível para crianças de 5 a 9 anos e para adultos de 50 a 59 anos em todas as unidades de saúde do país. Reportagem Aline Duvali. STF decide que conduções coercitivas são inconstitucionais e proíbe o uso do instrumento. A repórter Juliana Gonçalves tem mais detalhes. A realização de conduções coercitivas em investigações está proibida. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, que por seis votos a cinco, declarou o instrumento como inconstitucional. O julgamento realizado nesta quinta-feira analisou duas ações que contestavam a legalidade do instrumento no qual um juiz manda a polícia levar o investigado ou réu para depor em um interrogatório. As ações protocoladas pelo Partido dos Trabalhadores e pela Ordem dos Advogados do Brasil alegam que a condução coercitiva feria o direito da pessoa de não se autoincriminar. O instrumento jurídico estava suspenso desde o final de 2017, quando o ministro Gilmar Mendes concedeu liminar provisória, acatando as justificativas das ações julgadas pelo plenário da corte nesta quinta. Votaram contra as conduções os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Ficaram como votos vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente Carmen Lúcia. Mesmo com a decisão, os ministros entenderam que não se pode anular os interrogatórios que tenham ocorrido por meio da condução coercitiva até a data da conclusão do julgamento, ou seja, até esta quinta. O instrumento se tornou popular no noticiário nacional, pois era frequentemente utilizado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Reportagem Juliana Gonçalves. Parlamentares divergem sobre a criação do Ministério da Segurança Pública. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prossegue com a criação do Ministério da Segurança Pública. Com as alterações, a pasta passará a ser permanente e não mais extraordinária, como estava na medida provisória publicada por Michel Temer. Com a aprovação na Câmara, o projeto agora precisará ser analisado e aprovado pelo Senado para então seguir para a sanção presidencial. Durante a votação, alguns deputados ressaltaram a necessidade da aprovação do projeto. O deputado Alberto Fraga foi um deles. A área mais carente do país, que é a Segurança Pública, merece esse Ministério. Por isso que nós vamos aprovar esse projeto votando sim. Opinião semelhante à do deputado Gilberto Nascimento. A criação do Ministério da Segurança Pública dá um novo alento a essa sociedade brasileira que vive com medo, vive angustiada, porque ninguém é feliz vivendo com medo. Apesar da aprovação em plenário, o projeto não passou de maneira unânime e sofreu duras críticas por parte de outros parlamentares. Na visão do deputado Bacelar, a medida só vai trazer mais custos aos cofres públicos. Nada mais parece razoável do que a criação de um Ministério da Segurança. Mas só parece que esse é mais um equívoco do governo Temer. Criar mais estruturas. Já temos 29 ministérios. Criar mais estruturas, mais órgãos, mais ministérios. Sem os recursos, só serve para colocar os amigos e apaniguados do senhor Michel Temer no poder e com foro privilegiado. Raul Jungmann é o ministro da Segurança Pública desde que o novo órgão foi criado, em fevereiro deste ano. A pasta foi criada durante o ápice da crise na segurança do Rio de Janeiro, que resultou na intervenção federal no Estado. Com a possível criação da pasta, o Sistema Único de Segurança Pública passará a integrar dados de todo o país, através dos conselhos com alcance nas três esferas do governo. Um único sistema irá reunir informações de ocorrências policiais, bancos de dados genéticos e a localização de armas a serem rastreadas. Para financiar o projeto, a medida provisória assinada por Temer transfere o montante das loterias para a segurança pública. O repasse para este ano está previsto em R$ 800 milhões e deve chegar a R$ 4,3 bilhões até 2022. A condição para que o repasse seja feito é de que os estados forneçam e atualizem todos os dados criminais em até dois anos. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, o Uruguai vence na sua estreia na Copa do Mundo. Contem tudo para a gente agora. Exatamente, meu caro Cláudio Soares, Vânia Barbosa. Bom dia, Mirosmar Salles. Bom dia aos ouvintes. Olá, amigos aqui da mesa e amigos ouvintes. Vamos falar da Copa do Mundo e desse último jogo. Acabou agora há pouco, né? Pois é. Foi um jogo muito fraco. Eu esperava um pouquinho mais. A seleção uruguaia sofreu e mais conseguiu vencer a seleção egípcia pelo placar de 1 a 0. Gol marcado aos 42 minutos da segunda etapa pelo zagueiro José Guimenez. E o resultado deixa o Uruguai dividindo a liderança com três pontos junto com a África do Sul. África do Sul não. África do Sul está nem na Copa do Sul. Contra a seleção da Rússia, que a gente estava comentando sobre a Copa da África do Sul, veio esse nome na cabeça. Emoção, emoção, emoção. Entendi. Verdade. E o resultado deixou, repito, os uruguaios juntos com os russos na liderança do Grupo A. A Rússia fez 5 a 0 ontem na Arábia Saudita e tem uma larga vantagem. E o que acontece, né, Mirosmar? Se a seleção russa vencer a próxima partida contra os egípcios e os uruguaios vencer os árabes, as duas equipes já garantem a classificação nas oitavas de final. Sim, o confronto entre eles seria só para definir o primeiro lugar do grupo, né, Rússia e Uruguai, se acontecer isso, né. Lembrando que a próxima partida da Rússia contra a seleção egípcia é na próxima terça-feira e na quarta-feira a Arábia contra o Uruguai. Isso. Sobre o jogo de hoje, o que você achou? O jogo em si, o Egito. E eu fiquei com aquela pequena sensação que se o Salah jogasse, conseguiria ganhar o jogo. Exatamente. O Uruguai ficou muito apático em grande parte do jogo, não quis jogar muito, ficou na dele ali. Também fiquei um pouco decepcionado com aquele camisa 10, que é a do Cruzeiro, a Rascaeta. Não gostei do gol dele. Esse jogo, ele presentou muito em relação ao Cavani, que fez uma excelente partida. O Suárez ficou devendo também, a gente não pode deixar de citar ele. Perdeu quatro gols feitos. Perdeu, principalmente no início da segunda etapa, teve um lance, ele e o goleiro, em vez de ter uma certa paciência para poder deslocar a bola do goleiro e fazer logo o primeiro gol, vencer até com mais tranquilidade, não, ele mandou. Aquela ansiedade, né, acho que ficou bem explícito entre os uruguaios, a ansiedade de fazer logo o primeiro gol para tentar garantir logo a vitória e ter um pouco mais de tranquilidade. Algo que não ocorreu, mas o importante é que o resultado veio. O Uruguai, até tendo que estar nervoso com a estreia da Copa, todo mundo vai ter esse pequeno nervosismo na abertura, no seu primeiro jogo no torneio. Só que o Uruguai vem de um retrospecto de meio que amarelar os jogos importantes. Pois é. Isso, como é a favorita. Por exemplo, nesse grupo ela é a favorita para ser a primeira colocada. Também acho. Você pega o retrospecto, na última Copa, ela caiu com duas campeões do mundo, Itália e Inglaterra, mas passou em segunda, Costa Rica primeiro, e perdeu para Costa Rica. Exato. E na última Eurocopa, desculpa só... Não, segue. Na última Copa América, ele também estava num grupo que era teoricamente tranquilo e foi eliminado com a Jamaica. Pois é. Falando agora sobre o Uruguai, ainda no CBS XT, o Uruguai, enfim, conseguiu vencer na abertura do Mundial, da sua participação. 48 anos depois. Eles conseguem esse feito. O Uruguai sempre, como você acabou de citar, sempre tem essa dificuldade de conseguir a sua classificação. A gente espera que tenha um pouco mais de facilidade para ter a sua presença confirmada entre as 16 melhores equipes que vão para a próxima fase do Mundial. O Mundial que ainda segue no dia de hoje, daqui a pouco tem aquele jogo que muita gente não está muito se importando, pelo menos nós brasileiros. Marrocos e Irã se enfrentam lá em São Petersburgo a partir do meio-dia. O jogador já nem está se organizando para entrar em campo, acredito eu, não estou entendendo as imagens. Mas o Marrocos volta a disputar o Mundial, algo que não ocorre desde 1998. Já a seleção iraniana tem que ainda administrar uma crise política, já que a principal patrocinadora deles, a que fazem os uniformes, eles saíram, simplesmente largaram por questões políticas. Já que por conta dos embargos dos Estados Unidos, no qual a Nike pertence, originária, e os embargos que os Estados Unidos fizeram ao Irã. Então, a Nike deixou de patrocinar isso, revoltou o técnico português que comanda a seleção iraniana, mas ainda assim, problemas à parte, ainda assim o jogo vai ser muito fraco. O Irã que eu lembro muito bem desde a Copa do Mundo de 2014, como deram trabalho para a Argentina no jogo do Mineirão, lembra? Foi, lembro sim. Era o que a seleção iraniana podia fazer naquela fase, mas ela infelizmente ficou no meio do caminho, mas a gente é um jogo bem fraco. A gente espera que estejamos errados e aquele que estiver acompanhando o Mundial tenha uma situação... Só para contrariar e sair um 4x4 desses. É, exatamente. Claro que o jogo de maior expectativa vai acontecer a partir das 3 horas da tarde, lá no Estádio Olímpico de Socha. O clássico ibérico. Exato, o clássico ibérico, de um lado e nem extra do outro, Cristiano Ronaldo. Portugal e Espanha se enfrentam. O que você espera dessa batida, hein, Mirosmar? Olha, eu botei sempre a Espanha como uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo, mas agora estou com o pé atrás depois que demitiu o treinador, né, porque ele anunciou na semana que ia começar a Copa do Mundo, que vai sair da seleção após a Copa do Mundo para treinar o Real Madrid, que não pegou bem lá, ainda mais que a seleção espanhola, metade dos jogadores é do Real Madrid e a outra metade é do Barcelona, que é o maior rival. Já são meio que dar conflito internamente entre os jogadores, que é do Barcelona e do Real Madrid. Então não pegou bem, aí alguns jogadores do Barcelona acharam que ele poderia dar privilégio para quem é do Real Madrid. Então, para não ter problemas, né, divergência entre os jogadores, resolveu tirar o treinador faltando dois dias para a Copa do Mundo. Pois é, mas ainda assim, para essa partida, acredito eu que a seleção espanhola tem um certo favoritismo perante a Portugal, mesmo tendo o Cristiano Ronaldo, mas é que o Portugal, o principal destaque é o Cristiano Ronaldo, mas a seleção portuguesa ainda não joga para ele. Eu acho que tem uma série de dificuldades para fazer isso. Mas para o Mundial, no qual eu apontava a Espanha como uma das favoritas ao título, eu já revivo meus conceitos. Mas apesar do erro garantir que não vai ter muita alteração em relação ao técnico anterior. Então, agora resta saber se os jogadores vão estar comprometidos com ele fazer a seleção jogar. Pois é, pois é. Vamos aguardar, então. A gente vai observar e na próxima segunda-feira a gente comenta, né, Mirosmar? Sim. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça suspende aumento da passagem de ônibus para R$ 3,95 no Rio. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, admite possibilidade do fim do programa Centro Presente. Distrito Federal encerra o racionamento de água nesta sexta-feira. Correios estimam perda de R$ 150 milhões com a greve dos caminhoneiros. Parlamento Europeu terá menos deputados após o Brexit. Presidente do Banco Central da Argentina renuncia em meio a um acordo com o FMI. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Marquesan Araújo. Aline Duvali. Juliana Gonçalves. Rafael Costa. Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. Ijade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira.